É, pessoal, parece que ser de esquerda se tornou algo ruim na política brasileira. Quem diria que a gente ia viver para ver esse dia? Haddad está falando que o PT não é de esquerda. Vamos entender esse assunto e outros assuntos associados a isso que estão impactando a candidatura do Lula. Essa notícia foi sugerida por Demolay e Libertário, Alcolumbre negociando com a Rachadinha, Vitor Matos e Açúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, Haddad mandou essa, meu amigo. Seu Andrade mandou essa. PT não é de esquerda. Ok, ele estava falando com empresários, ele queria trazer gente do mercado para o PT, para apoiar o PT, não sei o que lá. Então, é aquele negócio, fala o que a pessoa quer ouvir, na hora é importante, é isso. Mas isso mostra uma coisa bastante curiosa. Deixa eu mostrar um outro caso aqui também, olha só. Ex-ministro da Fazenda diz que o mercado financeiro prefere Lula a Bolsonaro. Maílson da Nóbrega, mais um dos caras que, na minha visão, devia estar preso. Esse pessoal que fez aqueles planos políticos malucos aqui no Brasil, que inventou plano Cruzado, plano Bresser, plano Verão, plano não sei o que lá, plano não sei mais o que, que quebrou a economia do Brasil inteiro, esse pessoal devia estar preso, não devia estar prestando atenção nessas pessoas. Meu amigo, esse pessoal quebrou o Brasil, não sei, muito do atraso do país é devido a essas pessoas aí, esse ministro da economia daquela época, né. Enfim, mas o nego ainda ouve ele aqui, né, lógico, faz de conta que ele não é esquerdista. Não, o cara é rico, então não é esquerdista. Como assim, meu amigo? Uma parte dos socialistas é rico pra caralho. Ah não, o cara mexe no mercado financeiro, então não é esquerdista. Para com isso, porra. Onde é que vocês tiraram esse troço, porra? Elite socialista tá aí. É um monte de gente de esquerda que quer justamente deixar você na merda, achando que você só consegue mexer na vida, só consegue melhorar na vida, se for através de auxílio do governo, se for o governo ajudando. Enfim, o que a gente tá vendo nesses casos todos aqui é justamente a grande questão, como a janela de Overton já mudou no Brasil. Você pode não gostar do Bolsonaro, pode achar ruim o que tá acontecendo aí no governo, mas é inegável uma coisa. A discussão hoje em dia no Brasil tá num ponto que o pessoal já tá querendo evitar ser chamado de esquerda. Olha só, eu falo isso pra vocês. Eu lembro de uma época aqui no Brasil que dizer que era direita era um palavrão, ninguém era direita, não tinha um partido político de direita no Brasil. Olha o que tá acontecendo. Daqui a pouco a gente não vai ter partido de esquerda, ninguém quer falar mais que é de esquerda. E isso tem um motivo muito claro, é o eleitorado que determina isso. No final das contas, é o eleitorado que eles estão seguindo na hora de ver isso daí. Por que esse pessoal quer apoio de grandes empresários e coisa e tal? Porque eles não conseguem outras formas de apoio. E estão conseguindo apoio desse pessoal? Sempre tem um esquerdista ou outro entre os empresários. Mas dizer que os empresários, o mercado financeiro de forma geral, isso daqui é forçação de barra completa. Ele tá dizendo aqui que não, que ele acha que não sei o que lá, que prefere isso do que prefere aquilo, que economia no Lula seria melhor e não sei o que lá. Ou seja, o cara tá chutando. Quando o cara fala um negócio desse, ele tá falando que ele quer que você pense. Ele acha que é interessante pro pessoal, pro público em geral, pros eleitores em geral, acharem que o mercado financeiro está do lado do Lula. Olha o jeito que eles estão querendo fazer a coisa. Isso mostra só o quão eles estão perdidos nessa história. O quanto a janela de Overton andou. Houve uma época aqui no Brasil que candidato que falasse em privatização, perdia a eleição, meu amigo, acabava. Não, não tinha essa não. Era tanta gente mastigando privatização como algo ruim, que se falasse privatização, você vai ver o Fernando Henrique Cardoso na época da campanha dele, não, não podia falar a palavra privatização, não. Até que privatizou bastante coisa o Fernando Henrique, tá? Isso é uma coisa que tem que reconhecer nele. Ele não é de direita, ele é de esquerda, claramente ele abriu o caminho pro PT voltar, mas o fato é, a privatização das telecomunicações foi algo que fez uma diferença enorme no Brasil. E fica muito claro hoje em dia. Quem, como eu, viveu numa época que pra você comprar seu telefone, você tinha que entrar numa fila, esperar um sorteio da Telerge, ou então comprar por um valor de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais, sei lá, quanto é que tinha, tem um lugar que era um absurdo o valor da linha telefônica. Hoje em dia não, hoje em dia você vai na Uruguaiana, o nego vendendo 10 chip da TIM por 5 reais, sei lá, quantas linhas você quiser, se eu ligar pra Oi Oi e falar eu quero 10 linhas na minha casa amanhã, o cara chega aqui amanhã e instala 10 linhas de telefone na minha casa. É que eu não quero, mas se quiser, tem. Então, no final das contas, é isso que tá acontecendo. Repara como a esquerda naufragou absurdamente no Brasil, justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. E se faltava informação, o pessoal tá querendo até dizer que não é mais de esquerda, olha só o que aconteceu. Vocês sabem que o Lula tá lá em Brasília, fazendo um monte de reunião com um monte de gente, coisa e tal. Aí o pessoal, não, que o Lula tá tentando costurar alianças políticas, e coisa e tal, e coisa e tal. E lógico, um monte de gente foi conversar com ele, até por educação e coisa e tal. Mas a verdade é que não tá tão dando certo assim não, né? Eles fizeram um jantar lá pra trazer o pessoal do MDB. Lembra, o PT brigou muito com o PMDB na época do impeachment da Dilma, né? Porque culpou o PMDB por isso. De fato, o PMDB foi fundamental para o impeachment da Dilma, mas o PMDB só agiu depois que se percebeu que não tinha mais nada o que fazer. O governo da Dilma já tinha acabado, tava uma tragédia, alguém tinha que fazer alguma coisa. E daí o PMDB foi lá e fez, e tomou o poder. Aliás, foi uma outra coisa excelente que o PMDB fez. Mas não tem ilusões, né? Política é política. O Lula já tá lá abraçando o pessoal do PMDB. Ele chamava todo mundo de traidor, não sei o que lá, não sei o que lá. Já tá todo mundo se abraçando ali. E o problema não é esse. O problema pro Lula é que foi pouca gente no jantar dele. Ele fez um jantar para o PMDB e não foi tanta gente assim, não. O que significa que o pessoal tá vendo, tá fazendo a mesma leitura que eu estou fazendo da eleição ano que vem. Lula tem muito pouca chance. Lula, hoje ele tá bem, tá com aprovação lá em cima, ganha todas as pesquisas. Por quê? Porque a televisão tá batendo dia e noite no Bolsonaro. Dos outros nomes, o mais lembrado é o Lula. Por quê? Porque ele já foi presidente. Os outros todos são gente que não tem essa abrangência nacional. Então o Lula aparece como na frente da pesquisa. Mas essa liderança do Lula é extremamente frágil. Quando começar a campanha mesmo, que o pessoal começar a lembrar das coisas que o Lula fez, da sujeira de corrupção que tem por trás do Lula. Ah, mas ele vai falar que o STF inocentou ele. É, ele vai falar que o STF inocentou ele. Mas o pessoal vai mostrar as provas. Vai mostrar os pedalinhos com o nome dos netos. Vai mostrar ele andando no apartamento lá do Guarujá. Não tem jeito, meu amigo. Tem muita prova da roubalheira do Lula. Tem muita coisa ali. Você pegar aquele processo lá da 13ª vara lá que condenou o Lula, vocês sabem. Tanto que o STF não teve como absolver o cara. O STF deu um jeito de... Ah, não, porque a competência era de outro lugar, não sei o que lá. Mas, meu amigo, isso vai vir tudo à tona. Pode ter certeza que vai vir tudo à tona na eleição do ano que vem. O Lula tem muito pouca chance de sobreviver a isso. E é por isso que eu ainda acho que o Lula não vai ser candidato. Ele está tentando costurar alguma coisa para ele ter algum poder, no final das contas, entrando como vice ou só com um apoio externo, tentando botar o Haddad, alguma outra coisa. Por quê? O Lula entrando nessa eleição vai queimar a pouca visão que tem dele hoje. Hoje ele ainda pode dizer que Ah, não, meu governo foi bom. Olha só, na verdade eu não fui roubado. Eu fui tirado do STF, não sei o que lá. O STF me nocentou, não sei o que lá. Mas, na prática, se ele participar da eleição, meu amigo, vai ser muita coisa para cima dele. É muito pouco provável que ele ganhe. Até porque, contra o Bolsonaro, o que o pessoal tem? Tem a questão da pandemia. Mas, no final das contas, pelo próprio trabalho da CPI, você percebe. Enquanto a CPI estava falando de remédios, tratamento precoce, não sei o que lá, não estava tendo eco na sociedade. Ninguém se importa com isso. Ainda mais agora que a pandemia está acabando. Lógico, ninguém se importa com isso, deixa eu deixar claro. Lógico, as pessoas se importam com quem morreu, foi uma tragédia e coisa e tal, mas as pessoas não associam isso a um erro de Bolsonaro. E por um motivo muito simples. Se você olhar os outros países, está todo mundo na merda. Não tem esse negócio, não tem alternativa. O que acontece é, a CPI da Covid só machucou Bolsonaro no momento que falou de corrupção. E a corrupção foi um caso extremamente leve ali, de um contrato que não foi fechado, que não sei o que lá, e aquilo ali machucou Bolsonaro. Agora, imagina quando chegar na campanha que você vai ter esse caso de corrupção, que é altamente leve, não tem nada de conciso ali, nada de sério ali, e, por outro lado, o Lula com todo esse passado dele, meu amigo. Destrói o Lula. Bolsonaro vai fazer muito certo, não vai nem atacar o cara no primeiro turno, não. Deixa o primeiro turno, deixa o Lula lá no primeiro turno, né? O negócio vai ser no segundo. Enfim. Enfim, cada vez fica mais claro a fragilidade dessa candidatura Lula. Vamos ver no que vai dar isso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.